Tudo bom, pessoal? Eu vou ler uma notícia aqui pra vocês. Esse é um assunto que é meio delicado pra mim. Então, já desde o começo, peço aqui pra vocês que me desculpem se, eventualmente, eu me exaltar um pouco aqui nas minhas falas, tá? Vamos lá. Eu tava lendo uma notícia ontem dizendo que brasileira de nove anos é resgatada sozinha na fronteira do México com os Estados Unidos, tá? Essa é a manchete. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E aí, o que ele fala aqui? Eu tô resumindo pra vocês, vocês vão ler lá na reportagem. A menina de nove anos estava sozinha. Ela foi resgatada pelo Instituto Nacional de Migração, o INM, que é mexicano, por sinal. É, inclusive ele fala que é mexicano. No último domingo, dia 18, domingo passado agora, tá? A mãe da garota a deixou em uma pequena ilha no meio do Rio Grande. Logo depois, a mulher não teve o nome identificado ou idade divulgado, conseguiu cruzar a fronteira, segundo o IMM. Aí, a criança foi entregue à polícia de fronteira dos Estados Unidos para que fosse encontrar a mãe. Não há mais informações sobre a situação atual da mãe e da filha. E aí, acharam outros dois meninos menores, com 15 anos, ali também, abandonados pelos pais. Vamos lá. Eu fico me perguntando, né? Eu tenho tantos amigos americanos que são loucos pra ter filhos. Eu tenho amigos brasileiros que são loucos pra ter filhos. Infelizmente, não podem, por questões de médicas. Não podem, por questões, às vezes, de não terem um companheiro, uma companheira. Mas eles são loucos pra ter filhos. Eu contei aqui pra vocês, há um tempo atrás, que eu tava cogitando bastante adotar uma menina, né? E essa ideia veio, primeiro porque uma das coisas que eu mais agradeço a Deus e amo na minha vida é ser pai. E eu acho que eu tento cumprir essa minha função da melhor forma que eu consigo. Às vezes eu exagero, tá? Às vezes eu me empolgo mais do que eu deveria me empolgar e eu, às vezes, esqueço que o meu filho tem só 17 anos. Mas eu tento exercer a minha paternidade da melhor forma que eu consigo. E eu amo, de verdade, isso. Talvez eu ame mais isso até do que a minha profissão, que eu amo muito, tá? Então, assim, eu... Talvez não, com certeza eu amo mais isso. Porque eu realmente me dedico a isso e sempre me dediquei. Abri mão de muitas coisas pra cuidar do meu filho. Quem conhece a minha história sabe. Eu sou pai solteiro. Tenho a guarda do meu filho desde sempre. Me separei da mãe dele quando ele tinha um ano e meio. Fiquei com ele. Só eu e ele a vida inteira esteve sob a minha guarda e responsabilidade. Quando eu vejo esse tipo de coisa, me incomoda bastante. E um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre uma moça, vocês devem lembrar disso, que ela atravessou a fronteira, morreu com o marido e a filha, afogados no Rio Grande. A água do Rio Grande, ela sobe e desce com uma facilidade absurda. E aqui, hoje, nesta época, é época de chuva. Semana passada choveu absurdamente. Esta semana choveu dois dias. Nós temos ainda a previsão de chuva pra semana que vem também. E quando chove aqui, chove de gente grande. Aí essas pessoas vêm com crianças, nove anos. Eu lembro do meu filho com nove anos, era um pouquinho assim. e larga numa ilha porque... Sabe quando dá aquele nó na garganta? E aí eu questiono a Deus por que essas pessoas ainda são abençoadas com a graça de ter um filho? Vocês entendem quando eu falo que eu sou a favor do controle de natalidade, mas assim, controle severo mesmo por causa desse tipo de coisa? Vocês vão dizer pra mim que um pai, uma mãe que deixa uma criança no meio de uma ilha, no meio do Rio Grande, pra atravessar ilegal a fronteira pros Estados Unidos, ela merece ser mãe, ser pai? Eu tô questionando aqui pra vocês. eu não tô mencionando o nome de pessoas, eu não tô falando nada. E honestamente, quando eu fiz esse vídeo dessa moça que o filho, que a filha, na verdade, de dois anos, morreu afogada no colo do pai, outro irresponsável, morreram ali, os dois morreram afogados, e a mulher mandou mensagem pra mim dizendo que queria me processar, eu pedi a Deus pra ela me processar. Eu queria muito que ela me processasse. Porque na hora que ela me processasse, eu ia entrar ali com uma queixa-crime por homicídio doloso contra ela. Ela assumiu o risco de produzir o resultado quando ela colocou a filha dela dentro do Rio Grande pra cometer um crime que é estourar uma fronteira. Eu queria muito que ela me processasse, mas ela não foi pra frente daqui. Mas eu queria, porque eu ia documentar, inclusive, esse processo aqui pra mostrar pras pessoas que quando elas tomam esse tipo de atitude, principalmente levando uma criança, elas estão assumindo o risco de produzir o resultado. E se essa mãe que abandonou essa filha voltar pro Brasil, se tiver um promotor ali que tem aí um pouquinho de bril pra ir pra frente nessa situação e começar a protocolar processo contra essas pessoas que muitas vezes abandonam crianças no meio da fronteira, jogam de cima do muro, crianças se esborracham no chão, colocar ali um abandono material, colocar ali a questão inclusive do homicídio, porque ele está assumindo o risco de cometer o resultado. Vamos jogar essas pessoas pro júri, vamos jogar essas pessoas pro júri dizer qual vai ser a pena delas, se elas são realmente inocentes, coitadinhas, que estão buscando uma vida melhor, ou se elas estão buscando uma vida melhor pra elas e colocando os filhos em risco. Deixo esse pensamento aqui pra vocês, eu quis fazer um vídeo rápido, até porque emocionalmente quando eu vejo esse tipo de notícia, vocês não têm ideia de como me desconcerta. Peço a vocês que comentem aqui, por favor, e compartilhem esse vídeo com as pessoas pra eles verem que pular muro, ainda mais com criança, é crime, isso é um crime contra uma criança de nove anos. Eu fico imaginando essa menina de nove anos sozinha, à noite, no meio de uma ilha com um rio grande onde aquela água pode subir e baixar. a mãe largar uma criança ali e vir uma enchente, essa criança não teria a menor chance de sobreviver. Menor. Graças a Deus ela foi encontrada. E eu não sei porque que esses caras entregam pra... Ah, vou encontrar com a mãe. Que mãe! Gente, pelo amor de Deus, conscientizem-se disso, compartilhem esse tipo de vídeo pras pessoas e pelo menos tentarem entender ali, caírem a ficha de que não é assim que se faz, não é desse jeito, isso é um problema gigantesco, isso não é coitadinho, não é coitadinho, essa pessoa não é coitadinho, essa pessoa é uma criminosa, eu enxergo ela como uma criminosa e eu gostaria que ela tentasse de novo fazer que nem a outra fez, ah, eu vou te processar pra você falar isso, porque eu gostaria muito de distribuir uma ação criminal contra ela no mesmo processo que ela entrar contra mim. E aí eu quero ver como é que ela vai responder esse tipo de situação. Grande abraço a todos, deixa a sua opinião aqui, por favor, fiquem com Deus.